Olá, amigos do YouTube, eu vou sempre para vocês mais um gameplay de Subway Surferskyro e desta vez, numa quarta-feira, temos o retorno de uma personagem para o game que já dá para ver pelo Daily Challenge aqui, que é a Mina eu não tenho nenhum evento disponível, como vocês podem ver no canto superior direito da tela porque eu já tenho a personagem quando você já tem o personagem ao pruxo que está retornando no evento de quarta-feira aí você fica sem evento no game, tá? aí, para confirmar isso, eu pedi lá no Twitter se a galera podia mandar ali um print para mim mostrando qual é o evento de hoje, e o Otanizio Moreira, inclusive um abraço aí para você, brother obrigado por ter mandado, mandou aqui para mim prints mostrando a gente está tendo aqui o evento Wild Wednesday, né? que é o Mina Comeback o evento aí da nossa personagem lindona que está de volta para o game mas está custando 10 reais muito caro, cara, muito mais caro que a prancha especial que a gente tem no game que é só por dinheiro real a Mina, você não precisa gastar dinheiro real por tela você pode comprar por moedas, por mais que você não tenha jogado na atualização em que ela apareceu é só você mudar a data do seu aparelho para o dia 23 de janeiro de 2015 se você mudar a data do seu aparelho para esta data aí você vai ter ela disponível para comprar por 95 mil moedinhas e vamos lá fazer um gameplayzinho aqui com ela completar o desafio diário, né? pegar as letrinhas do dia aqui bora, só vamos, né? e eu gosto muito dessa personagem, gosto muito das roupinhas alternativas que ela tem também já faz um bom tempo, né? que não aparece a atualização dela novamente como vocês puderam ver pela última data que a gente teve, né? que é 23 de janeiro de 2015 então a gente já tem aí dois anos de que apareceu pela última vez a atualização de Soul que é uma atualização que repetiu já ela apareceu duas vezes no jogo a primeira vez, eu não me recordo a data mas acho que foi 2014 que apareceu e aí em 2015 apareceu novamente e vamos lá, galera vamos coletar as letrinhas dela aqui inclusive, se eu não me engano, foi com essa personagem aqui que eu bati meu recorde, né? foi com ela que eu fiz o meu recorde atual aí de 40 milhões de pontos e tem a live stream completinha aqui no canal de gameplay aí do meu recorde atual, tá? então se você quer ver um gameplay inteirão, cara foi aí 4 horas, eu acho, de live stream foi live stream longa pra caramba que a personagem até ficou toda tremendo ficou toda zoadinha ali no gameplay tinha sido muito, muito engraçado e também foi muito legal a live a live, tipo, foi cheia de momentos incríveis, cara cheio de coisas zoadas também de zoeiras que a gente fez se você não viu, dá uma olhada aí no canal é só você procurar aí pelo recorde, né? de 40 milhões de pontos que eu fiz no Subway Surfers que é o meu recorde atual aqui no Android e beleza então era isso, galera, que eu tinha mostrado aqui pra vocês só mostrando o retorno da nossa personagem aqui Mina pra ser comprada agora com dinheiro real no game como eu falei, é só você voltar a data do seu aparelho pra 23 de janeiro de 2015 que você pode comprar com moedas é bem melhor, né? porque 10 reais numa personagem que não muda nada no gameplay não rola, né? acho que é demais acho que vocês concordam comigo, né? eu jamais pagaria ainda mais uma personagem que dá pra você ficar voltando a data se fosse uma personagem rara que não dá pra comprar com moedas aí é outros 500 mas nesse caso não bom, ganhei pranchinhas ali na Mr. Box na segunda ganhei mais umas moedinhas ok mas era isso, galera, que eu tinha mostrado aqui pra vocês espero que vocês tenham curtido o vídeo lembrando que a gente tá com a meta de likes, né? se a gente bater aqui 500 gosteis neste vídeo amanhã tem mais Subway Surfers pra vocês e aí ah, comenta aqui embaixo você já tem essa personagem da sua coleção ou você comprou ela hoje? comenta aqui, quero saber se vocês já tem ela e se vocês curtem eu gosto demais do visual dela ela com certeza tá num top 10 aí de personagens que eu mais gosto top 5 talvez também tem que ver aí como é que eu faria atualizado hoje em dia, né? mas é isso aí um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo fui! fui!